Fala aí galera, Hayashi aqui hoje, tendo pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e olha só, já começou super agitado, deixou que fugir dessa casinha, sim eu estou no Black Ops 2 e sim, isso é um comentário ao vivo e sim tem um cara ali e sim eu matei ele varado, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, matei, matei todo mundo ali, nossa virou respawn velho, nossa olha quantas pessoas tinham ali, cara, esse gameplay começou agitado e sim eu estou jogando um Team Deathmatch no Black Ops 2, comentário ao vivo, sei que vocês curtem, fazia tempo que eu não trazia né, e beleza, matei, olha que beleza, todo mundo aparecendo no Wavy, partida super agitada, frenética, tem um cara pra cá, já morreu, e aquela casinha como sempre muito movimentada né, pois é, fazia tempo que eu não trazia um comentário pra vocês, vocês viram que a partida ela começou, o game, o partida não, o vídeo né, ele começou, eu já tava ali meio que, não no meio da partida né, mas já tinha iniciado, eu já tinha selecionado a classe e tal, pois é, foi, eu comecei a gravar o vídeo cara, eu comecei falando fala aí galera e blá blá blá, e um cara fez o favor de começar a falar né, no chat do jogo, tanto que ele tá até mutado ali, foi aquele SCH UAB, sei lá aquele, eu não sei o que ele falou, eu sei que o que ele falou me desconcentrou, e eu errei minha intro cara, então por muito pouco, eu não deixei de gravar o vídeo, né, então não sei se esse vídeo vai acabar saindo, de repente o vídeo fica ruim daqui pra frente, mas, de qualquer forma, se ele sair, saibam que, por pouco ele não saiu, entendeu, uma informação muito útil pra vocês, e vamos lá, vamos continuar, a gente tá, começamos bem, 12 barra 3, invadindo o respawn do inimigo loucamente, roubando uma Remington do chão, beleza, o respawn já virou de novo, então vamos pra lá, e fazia um tempo né, que eu não trazia o comentário ao vivo pra vocês, e eu tô trazendo não só por isso, como também porque eu tenho, eu tô jogando bem cara, aqui, você aí, eu sabia que você tava aí, eu tô jogando bem, e o estrel é o seguinte, eu não tava jogando o COD com muita frequência, tá ligado, eu dei uma parada de COD, nos últimos tempos, principalmente no PC, nossa senhora, agora minha mira foi um fail total, eu dei uma parada, e, olha a cabecinha do cara ali, ah, tinha uma balsimber, eu fui deitar pra balsimber, e o cara me matou, e eu não tô conseguindo falar, o que que eu tava falando, eu tava falando que eu dei uma parada, de jogar COD nos últimos tempos, e, quando eu tenho jogado, eu tenho sido no PS3, por incrível que pareça, pois é, eu tenho jogado pouco, e quando eu tenho jogado, geralmente tem sido no PS3, e aí nos últimos 2, 3 dias, sei lá, eu dei uma voltada pra jogar no PC, tem um cara aqui dentro, acho que ele morreu, e eu voltei jogando bem cara, melhor do que o normal, sei lá, eu tava jogando muito bem, minha mira também tava melhor, ó o triple kill, uh, triple feed pra vocês, varado e tudo, e aí eu falei, porra, então por que não tentar gravar um comentário ao vivo, já que eu tô jogando bem, ontem mesmo, eu tava jogando Team Deathmatch, que é uma modalidade que eu não costumo muito jogar, tava jogando super bem, tava pegando, eu peguei um 41 barra 3, se eu não me engano, nossa, tá todo, por que que tá todo mundo dentro dessa casa, cara? Ah, e eu morri pra uma balsimber, eu não acredito que eu morri pra essa balsimber maldita, olha meu time, nossa, eu tô muito bem nessa partida, cara, em comparação com o resto do meu time, e aí eu tava jogando bem, eu falei, vamos tentar gravar um comentário ao vivo, porque a galera gosta e estou eu morrendo pro balsimber novamente, e é isso, e agora tá passando um carro de som aqui na frente, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo, olha só, olha lá, acho que deu pra vocês ouvirem o telefone, olha só, se vocês quiserem passar um trote, tá aí o telefone, agora deixa eu avançar, eu nem sei da onde que é o telefone, viu galera, é alguma coisa comercial aí, faquinha, recarrega logo, meu filho, recarrega logo, ele ficou puxando, sei lá o que, ele ficou puxando ali na arma, puta que pariu, não consegui matar o cara por isso, vem, 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 vem na faquinha, seu filho da puta, ai meu Deus, ih, acabou, tá lá, 30 barra 7, nada mal, essa partida foi rápida, né cara, caramba, eu nem consegui falar tudo que eu queria falar, eu acho, mas tá aí, comentário, eu vi, eu sei que vocês curtem, rapidinho aqui na hijack, pelo menos a gente ganhou, né, meu time não fez tanta coisa assim, é, não ficou todo mundo, é, ficou 2 ou 3 ali negativo, tem um cara falando, ele deve tá discutindo com esse SCH, SCHWAB que eu mutei, então tá aí, espero que tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like se precisa ser o seu favorito, eu sei que vocês estão me cobrando o RTG, e eu pretendo sim trazer o RTG, aliás, eu tava pensando em fazer o RTG no Playstation 3, né, que seria um pouco diferente, mas aí vocês sabem, né, no PS3 minha habilidade é muito baixa, então, não sei, eu tenho um nível, sou muito instável no PS3, iam ser partidas muito ruins, eu ia me estressar bastante, então eu vou pensar bem sobre o assunto, tá, se eu faço no PC ou no PS3, comenta aí sugestões também, de repente vocês dão uma ideia bacana pra mim, e eu vou ficando por aqui, então se gostou, como eu falei, não esquece de deixar o seu like se precisa ser o seu favorito, e eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até mais...